Olá pessoal, eu sou a doutora Carolina Espanhol, falo para o canal da Doc Saúde. Já para não perder o hábito, te inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. E lembrando a vocês que essa semana a gente vai voltar a abordar o assunto melasma, mas não a doença, não a patologia melasma, e sim compostos e opções que a gente pode lançar a mão para ajudar no tratamento do melasma. Então são remédios que a gente utiliza pela boca, que podem ter função ou antioxidante, ou eles podem entrar também aí na função de protetor solar vioral, e eu vou abordar todos os dias um pouquinho, um a vocês. Para iniciar o vídeo, eu quero lembrá-los de que este canal do YouTube é um canal informativo. Então muitas pessoas vêm aqui me perguntando, ai qual que eu uso, qual que é o melhor para a minha pele, eu tenho essa mancha, como que eu clareia? Gente, eu não sei responder essas perguntas para vocês, porque para isso precisa ser feita uma avaliação da sua pele. Aqui a gente vai passar informações, e eu já adianto também que eu vou passar informações, inclusive de medicamentos que eu não tenho o hábito de prescrever, mas que eu me sinto na obrigação de contar para vocês, porque tem pacientes que chegam no consultório me questionando. Inclusive o vídeo de hoje é a respeito de um deles, e a gente vai falar hoje sobre o oliolá. Muita gente chega no consultório com receitas de outros colegas que têm o hábito da prescrição, como eu disse, eu não tenho. Ah, doutora, mas por quê? Porque ele não é bom? Não é por isso, não é porque ele é bom ou ele é ruim. É porque na indústria farmacêutica, e principalmente na área da dermatologia, as opções são infinitas. Então a gente acaba que se apega mais, tem intimidade com um medicamento mais do que outro. Com o oliolá, eu não tenho intimidade, mas eu vou contar sobre ele aqui para vocês, porque chega muita pergunta a respeito dele no nosso canal. E como que o oliolá faz isso na nossa pele? Ele vai ali estimular a produção do colágeno, dos fibroblastos e da elastina, e tudo isso vai favorecer uma pele mais renovada, mais homogênea, com uma celularidade melhor. Além disso, ele vai auxiliar na proteção contra os principais raios de sol que fazem o envelhecimento da nossa pele, que são os raios UVB. O oliolá é uma medicação fitoterápica. Ele é extraído de uma oliveira, de uma árvore de oliva mesmo, que é plantada na Tunísia. A propriedade dele é antioxidante. E por ter uma propriedade antioxidante, vem daí a função clareadora dele. A substância que promove essa ação antioxidante é o hidroxitirozol. E para que ele tenha um efeito realmente antioxidante, ele deve ser utilizado na concentração de 3%. O laboratório que produz, que tem a patente do oliolá, é o Galena. Eu não gosto de falar de marca, mas por que eu estou falando isso? Porque vocês podem encontrar esse produto na forma patenteada pelo próprio laboratório, ou vocês também podem mandar manipular isso em laboratório. E aí, várias farmácias de manipulação vão comprar esse extrato do laboratório e vão produzir o medicamento a partir dele. Então, qual é o mecanismo de ação do oliolá na nossa pele? O que ele promete fazer e como ele faz isso? O primeiro mecanismo de ação é promover a diminuição da hiperpigmentação da pele e melhorar a uniformidade do tom da nossa pele. A gente sabe que, ao longo da nossa vida, a gente fica exposto ali aos raios do sol, não só aos raios do sol, mas aos raios da televisão agora, do computador, dessas luzes brancas que nos rodeiam. E isso tudo promove um fotoenvelhecimento, um envelhecimento da nossa pele através da luz. Por causa disso, vai acontecer na nossa pele uma hiperprodução da melanina, que a gente chama isso de melanogênese, e uma espessura da nossa derme, da nossa pele. Ela fica mais grossa. E o afinamento da epiderme, que é essa camada mais superficial de pele que a gente tem. O hidroxitirosal presente ali no oliolá vai fazer uma diminuição da melanogênese ali nesse ciclo envolvido de produção de melanina, e por isso, ele promete aí um clareamento de pele. O segundo mecanismo de ação é promover a renovação celular. O mesmo antioxidante, o hidroxitirosol, ele vai promover um aumento na expressão de RNA-M, que está relacionado ali à produção de enzimas antioxidantes. Outro mecanismo de ação é diminuição da inflamação. A gente hoje sabe que o melasma, ele tem um componente inflamatório associado. Então, seria uma terceira ação sobre uma mesma patologia que o oliolá consegue promover. E o último mecanismo de ação que ele promete promover é inibir a glicação do colágeno. O que é isso? Toda vez que ocorre a glicação do colágeno, a gente fica mais suscetível ao desenvolvimento de rugas, de flacidez de pele, do envelhecimento de pele. E aí, o oliolá, por ser um antioxidante, ele vai diminuir essa glicação e vai melhorar a nossa pele como um todo. Então, o oliolá, para quem ainda não sabe, ele é chamado de peeling em cápsulas. O peeling normal a gente já conhece, né? Que é aquele que a gente vai até o consultório do médico, normalmente se coloca um ácido no rosto, esse ácido pode ou não descamar. Mas a principal indicação do peeling é clareamento de pele e renovação celular, que é o que o oliolá promete, só que isso via in, né? A gente toma, não é de fora para dentro e sim de dentro para fora. Obviamente, pessoal, que tudo aquilo que a gente faz como um complemento, eles têm sinergismo, eles têm associação e funcionam melhor. Adianta só eu tomar o oliolá e não passar um filtro solar, não me cuidar do sol, exagerar no consumo de álcool, tabagismo, me alimentar de forma errada? Claro que não, porque tudo isso faz parte de um conjunto. Então, não pensem que é milagre, não pensem que vai tomar ali a cápsula de oliolá e vai estar com a pele linda, maravilhosa. Não funciona dessa forma. A indicação do oliolá para uso em posologia na função de peeling é de 300mg dia e na função de antioxidante é de 150 a 300mg ao dia. Aí vocês já vão me perguntar, pode ser associado a outros compostos? Sim, ele pode ser associado, se vocês forem de repente mandar manipular, a uma luteína, a um piquinogenol, que são outros clareadores de pele que eu vou falar para vocês ainda nessa sequência de vídeos. Vou contar para vocês também, sempre nos vídeos, qual é a minha experiência com cada medicamento. Exclusivamente falando do oliolá, eu não tenho hábito da prescrição dele em consultório, por algumas razões. Primeiro, porque eu acho que ele não é uma medicação assim muito completa. Eu consigo melhorar a pele, uniformizar a pele do paciente, colocando ele junto com outros tantos medicamentos. E aí acaba que o custo disso se torna muito elevado e às vezes o paciente não consegue manter. Porque não é um medicamento que a gente vai usar ali por um período e vai parar. Não, né? Em se falando aí de envelhecimento de pele, em se falando de melasma, é uma doença crônica e o fotoenvelhecimento, ele acontece a cada segundo. A cada segundo que passa, a gente está mais velho. Então essa medicação, ela é de uso contínuo, ela é de uso prolongado e a gente vai poder dizer que a gente teve ou não o benefício dela a longo prazo, né? Talvez se hoje eu tomar essa medicação e uma pessoa da mesma idade que eu não tomar e mantiver os mesmos hábitos de vida que eu, talvez daqui 30, 40 anos, né? Espero estar viva até lá. Eu olhe para trás e veja, poxa, valeu a pena ter investido nisso. Mas são medicamentos que a gente vai ver o resultado a longo prazo. Então não adianta o paciente chegar e eu tomei três meses de óleo lá e não vi diferença. Provavelmente não vai ver mesmo, né? Porque ele é uma medicação usada mais como uma prevenção do que como um tratamento. Então fica a dica aqui, pessoal, para quem fala lá que comprou e não funcionou, que só jogou dinheiro fora. Talvez o tempo tenha sido muito curto. Não deu tempo de ver um bom resultado. Pessoal, amanhã tem mais vídeo, a gente vai conversar sobre outros clareadores, outros antioxidantes orais. Não percam e espero vocês até amanhã. Beijo, tchau, tchau. Deixa o teu like aqui e bota nos comentários o que tu gostaria de ouvir, tá bom? Tchau, tchau.